Oh, 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 meu duvido brasileiro, que a natureza cantou Oh, 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 meu duvido brasileiro, que a natureza cantou A sede afogueira chegou a hora, a festa vai começar Oh, como é bonito, pois vai ser e o povo vai vibrar Guarda-se meu, vou balançar, vou por matar Somos vianenses com muito orgulho, com muito amor Guarda-se meu, vou balançar, vou por matar Somos vianenses com muito orgulho e com muito amor Boa boia, faça João, eu vou E no embalo da emoção, eu tô Eu vou fazer subir poeira Sem dever pra dinheiro nessa chama de calor Boa boia, faça João, eu vou E no embalo da emoção, eu tô Eu vou fazer subir poeira Sem dever pra dinheiro nessa chama de calor Dança, amor! Lele, lele Lele, lele, lele É show! Acende a fogueira, chegou a hora A festa vai começar Ó como é bonito, pois vai ser E o povo vai vibrar Já desce meu boi, balança Vou comandar É show! Samos vianenses com muito agulha E com muito amor Vai nasce meu boi, balança Vou comandar É show! Samos vianenses com muito agulha E com muito amor Boa boia, faça João, eu vou E no embalo da emoção, eu tô Eu vou fazer subir poeira Sem dever pra dinheiro nessa chama de calor Balança, amor! Boa boia, faça João, eu vou E no embalo da emoção, eu tô Eu vou fazer subir poeira Sem dever pra dinheiro nessa chama de calor E no embalo da emoção, eu vou fazer subir poeira Legenda Adriana Zanotto